Ô, cabeleira, bota mais uma aí pra pôr a gente na conta. Dois! Olha aí, irmão, tô sem dinheiro, cara. Relaxa, tá comigo. Ah, aí sim. Aí, tá ligado na merda que aconteceu com o Thiago ontem lá no arco de Bangu? Thiaguinho? Aham. Porra, não. O que que rolou? Depois eu te conto. Que mané depois eu te conto, cara? Fala logo aí, porra. O que que houve? Relaxa, cara. Depois eu te conto. Olha aí, cara. Porra, tu sabe que eu sou ansioso pra caralho. Conta aí, cara. O que que rolou, porra? Eu já falei, cara. Relaxa, tá bom? Bebe umazinha aqui, ó. Vamos beber aqui, tá? Tava cheio. Tá, tá, tá. Agora conta, agora conta. O que que houve? Não é nada demais, não. Como é que não é nada demais, pô? Se eu não fosse mais nada demais, tu não tava falando. O que que aconteceu, cara? Fala pra mim. Esquece isso, cara. Que mané? Esquece isso, cara? Caramba! Não sabe que esse negócio vai ficar na minha cabeça agora. Vou que o senhor me concentrar, cara. Conta aí. O que que houve? A mãe dele morreu? Depois eu te conto. Ele que morreu. Depois eu te conto. A tia dele morreu. Depois eu te conto. O cachorro? Ah, caceta. Conta, porra. Ah, conta logo o que aconteceu, cara. A parada ali é contigo. Porra, conta logo, caralho. Calma. Calma. Cara, não se pede calma pra quem é ansioso, cara. Pô, olha só. Quando você não me contar o que aconteceu com a porcaria do Thiago, eu não vou conseguir me concentrar no jogo. Conta logo. Não adianta nada, pô. Pelo amor de Deus, não custa nada pra você. Conta um negócio, cara. A bicha é fofoqueira, né? Cara, olha só. Não é questão de ser fofoqueira, não, cara. É porque, olha só, eu tô começando a me sentir mal, cara, entendeu? Eu fico com uma coisa dentro de mim, meu coração acelera, a minha dor de cabeça aumenta, eu tô começando a ficar tonto. Olha aqui, minha mão tá tremendo, ó. Tô passando mal, cara. A mão tremendo, ó. Ó, ó, ó. Rescuro. Olha só, meu irmão. Se você falar mais alguma porra de uma frasezinha que aumente a minha ansiedade, eu vou pegar essa merda nesse taco e vou enfiar no teu... Vai enfiar onde? Depois eu te conto. Não, conta agora. Conta agora. Volta aqui e conta agora. Não vou contar. Para! 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 Cabeleira! Cabeleira! Cabeleira!